Superior Tribunal de Justiça decide que médicos acusados de matar criança após remoção de órgãos serão julgados pelo Tribunal do Júri. O ministro Ribeiro Dantas manteve acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que declarou a nulidade da condenação de cinco médicos pelo crime de remoção de órgãos seguida de morte para que eles sejam julgados pelo Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, em abril de 2000, os médicos causaram a morte de uma criança de 10 anos ao removerem os órgãos para transplante. A criança foi atendida depois de sofrer uma queda acidental no prédio onde ela morava, na cidade mineira de Poços de Caldas. Na denúncia, o MP estadual afirmou que, mediante irregularidades procedimentais graves, os acusados retardavam os meios indispensáveis para preservar a vida dos pacientes, levando-os à morte com o objetivo de retirar seus órgãos para transplantes a serem feitos com desrespeito à lista de espera de receptores. No recurso ao STJ, o Ministério Público alegou que a conduta dos profissionais de saúde não deveria ser qualificada como crime doloso contra a vida, mas pelo resultado, de acordo com a lei de transplantes, o qual pode decorrer de uma conduta tanto dolosa quanto culposa. E, desta forma, o Tribunal do Júri não seria competente para o julgamento. No entanto, para o relator, ministro Ribeiro Dantas, os médicos agiram com consciência e vontade não apenas de remover os órgãos, mas também de matar a vítima. Afirmou ainda que não há controvérsia a respeito dos fatos, tanto para o MP quanto para as instâncias ordinárias que os médicos causaram dolosamente a morte da vítima, devendo, assim, a competência para o julgamento ser do Tribunal do Júri.